Olá pessoal, tudo bem? Vamos conhecer agora os filtros de combustível e o filtro lubrificante do motor. Esses componentes estão localizados do lado direito do seu trator 8R. O meu primeiro filtro é o pré-filtro de combustível, que é esse filtro que você já consegue identificar ao chegar aqui do lado direito do trator. Aí pessoal, saindo dele, vamos ir para o filtro primário de combustível, tá? Aí depois do filtro primário de combustível, nós temos o filtro secundário de combustível, de diesel, certo? E também para finalizar sobre os filtros, nós temos o filtro lubrificante de óleo do motor. Esses estão localizados todos do seu lado direito.